Pelos homens, também com as mulheres. Irmãos, observa nas alianças que coisa vinda não tem linda. Vocês já repararam nisso? Não. Não tem linda. Sabe por que isso? É porque o nosso casamento também, o nosso matrimônio, tem que ser comparado com essas alianças. E o nosso povo fez a aliança com o homem, após ter mandado o tilúvio e destruído toda a humanidade da terra, deixando somente uma família, para que dessa família, hoje nós estivéssemos aqui. Verdade? Ele fez uma aliança com Noé e falou para Noé que todas as vezes que ele pensasse em destruir novamente a humanidade, ele não faria, porque ele primeiro olharia para o arco-íris. A aliança que ele fez com o mar é aquele símbolo. Quantas as vezes que você vê o arco-íris, você lembra da aliança de Deus para o homem e sem a vida. E a aliança